A Sunga e o Canebo acompanham durante a vida toda de uma teleta de saltos. O Canebo é a nossa toalhinha de silicone. A gente não dá pra usar uma toalha porque a gente entra e sai da água muitas vezes. Então se eu usasse uma toalha, em três saltos a toalha já estaria encharcada. E o Canebo não. Usou, enxugou. No meu caso eu ainda aproveito ele pra usar de outra forma, como referência. Porque aí eu, sempre que vou saltar, eu jogo ele perto ali de onde eu vou cair, na água. Que aí eu faço o salto e vou acompanhando. Porque durante o salto, as voltas, uma, duas, três. Eu consigo ver o trampolim, Canebo, água, céu. Trampolim, Canebo, água, céu. Três vezes aí. E aquilo serve como uma referência, uma extra. Aí próximo de competição não pode porque a regra não permite, aí eu tiro ele. Mas é, faz parte do nosso uniforme, né? Bem simples. Tchau.